Música Em uma flor por mim vou sempre surgir Tão delicado e diferente, já sim Cheguei pra amar, deixo ir Tem tanta flor pra me fazer sorrir Eu vi um gesto que me deixou tão bem Uma senhora cuidando de alguém Uma criança sorriu pra mim E no altar eles dizem sim E me abasta, não me deixa regredir Sem você, nada de somar Pois pra somar tudo tem que vir de ti Música É esse amor Se você soubesse o quanto faz bem Deixar em entrar, transbordar Mas, amor Quando mais vens, mais me vens Em mim estarás Ficará Música 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 Música